Vamos! Vamos! Vem ao seu poder! Ei, ei, ei! Vem ao seu poder! Ei, ei, ei! Várias vingas e vinguem do Aide. É o melhor jogo. É o melhor jogo. É o melhor jogo. Não, não, não. Não, não. Fazer, tá sozinho. Ei, ei, ei! Atrás! Ele vai lá, vai lá! Ele vai lá, vai lá! Nossa! Vem ao mesmo! Vem ao mesmo! Vem ao mesmo! Cantei aí, ó. Andrade, olha o Andrade. Olha o Andrade. Olha o Andrade. Boa! Cuidado! Ei! Não tá! Flow, tá! Caramba! Um. E aí! Ei, ei, ei! Uma-puxo... Ais! Vem ao mesmo tempo! Wem ao mesmo tempo! Vem ao mesmo tempo! Vem ao mesmo tempo! Vamos ao mesmo tempo! É a água. Vem ao mesmo tempo! Vem! Com licença. Vem! 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 Vai! Vem! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Tão chorando? É, acho que tá aqui. Tô levando, tchau! Boa! 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 Vamos, pessoal! Boa! Boa! Ei! Calma, calma! Odee uma! Eita! Boa! 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 Fih, fih, fih! Fih da. Fih, fih. Fih, fih! Aiui, aiui! Pega a bola aí! Pega a bola aí! Pega a bola aí, menina porra! No gol da gente! Pega a bola aí! Pega a bola aí! Tá bonita! Um, dois, dois, dois... Pega a bola aí, pouquinho... Pega a bola aí! Pega a bola aí! A frente! Vem! 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 Vem cá! Vem! 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 Normalmente eu venho vai dar uma força, né? Vem! 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 Ei! Ei! Ô Celso! Celso! Posso negociar meu próprio? Vamos lá! É? Celso! É... Eu! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! E aí, Luiz, o que quer, Luiz? Você tá aqui em cima, Marcelo? Você pode chutar de novo, Luiz. É na bolsa. Tem um cara aqui numa bolsa. Aqui. Vai, Pedro! Bora, Pedro! Aqui. Um ataque ali e tudo. Um ataque aqui, Luiz. Aus Tipo, dá um tempo assim, que parou, foi falta de raízes e não sai. Vai lá pra mim, pai. Sola, 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 sola. Aupa, chéque. Aupa, chéque! Ah! Cê, 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 cê. Cê, 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 cê. Ah? Não sai. Ei! Cê, cê. Cô! 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 Vamos lá, vamos lá. Gol! Finta! 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 Ate! É! Vai! E vai! Vem como está sendo você! Vai! A vitória do Senhor! Vai! Vai embora! Vamos lá, cara! Vamos. É péssimo. Solta aqui, olha. Vamos rodar, Rocha. Vamos competar, papai. Vamos competar, Rocha. Olha que ele é joito. Vamos lá. Vamos embora o Bernardo. Falta. Boa. Boa.